Olá amados irmãos, sejam bem-vindos ao canal Plutarco, e vamos direto para as informações, veja até o final. O grande despertar coletivo. Queridos irmãos e irmãs de luz, viemos a vocês, por meio deste canal crístico, para lhes dizer, que por semanas, tem havido operações secretas em todo o mundo, para derrubar seres conscientes na fraternidade das trevas. Enquanto você estava no conforto de suas próprias casas, milhares de soldados da Aliança, arriscaram suas vidas, para libertá-los dos antigos grilhões, que os aprisionaram por séculos. Em vez de reclamar e dizer nada está acontecendo, você é convidado a agradecer a esses bravos e humildes soldados, que todos os dias trabalham pela luz na terra. Esta batalha invisível e silenciosa, entre as forças das trevas e as forças da luz continua, mas está prestes a acabar. Contamos a vocês, com todo o nosso amor e toda a nossa alegria. O que está chegando agora, é o que chamamos de, o grande despertar coletivo. É sobre acordar pessoas que dormiram por muito tempo. Se sua alma decidir continuar na nova terra, essas pessoas irão experimentar um verdadeiro paraíso na terra, conforme descrito em alguns trabalhos, incluindo um, chamado Utopia, de Thomas Morey. Vemos que a maior parte dos humanos, não tem ideia em que nível foram escravos, e isso causará imensos choques, emocionais e psicológicos. Portanto, pedimos aos trabalhadores da luz, que abram bem as portas, e se preparem para a onda de pessoas em perigo. Prepare-se também, para momentos de silêncio e solidão, para recuperar suas forças, e estar à altura de sua missão. Há muito, que previmos este momento. Os humanos que fizeram parte da revolução, serão grandemente recompensados, não apenas em termos monetários, mas também espiritualmente. Tesouros de outros mundos e galáxias esperam por vocês. Você é o primeiro a chegar à nova terra, e ter muito orgulho de si mesmo. Os grandes profetas deste mundo, foram nomeados com vergonhoso título de conspiradores. Gostaríamos de chamá-los de, os grandes visionários do novo mundo. Você viu no escuro, e enfrentou a maior batalha que este planeta já viu. Nós o parabenizamos e o celebramos, nas altas esferas de seu mundo. Que a luz esteja com você, hoje e para sempre. Por Emmanuel Schiffer e João Carlos. A Ascensão da Terra. De acordo com a lenda maia, o sol era uma águia, e um dos signos de eunos mais poderosos. Em um nível cósmico, a Terra está ascendendo e se expandindo, e nós estamos no centro deste sagrado processo de evolução. Você pode ter sentido, que a pressão das energias aumentou, isto é para uma liberação, e subsequente equalização de algum tipo para ocorrer, a porta se abriu, para permitir que a luz entre, e traga um novo equilíbrio de uma certa maneira, isto é, sintoniza-se com a Ascensão da Terra. O time divino acende a uma visão mais ampla, é um dia de aspiração intensificada, e de novos objetivos, e o tom cria um movimento para a frente, tudo isso em um período de luz na nona onda, de novos downloads de informações, e novo crescimento. A fim de ascender, a memória do universo divino, está programada para se reiniciar, e limpar antigos padrões destrutivos, isso acontece automaticamente, se não fizermos isso conscientemente, e por causa da aceleração do tempo, está acontecendo mais rápido do que a mente pode acompanhar. Chegou a hora da criação, para viver no coração, no nível mais alto de consciência, isto está ativando a ascensão coletiva da Terra, entendida como estando em ressonância, com a frequência da nona onda, do tempo divino universal. O tempo que as coisas levavam, no passado antigo, está acontecendo quase que instantaneamente agora, em termos das nove ondas ascendentes da criação, refletidas nos códigos do calendário maia, o que aconteceu em um período de vinte anos no sétimo nível, aconteceu em um ano, no oitavo nível. Agora, desde a conclusão, todas as nove ondas da evolução da consciência, se fundiram, para funcionar em paralelo, como uma luz da maturidade plena da criação, isso está fazendo com que as coisas aconteçam instantaneamente e, portanto, na velocidade da luz, isso também está causando confusão, porque todos de repente, a mente tem que se adaptar muito rapidamente, as rápidas mudanças que a ascensão da Terra está trazendo, as coisas que estão imperfeitas, precisam vir à tona e ser reveladas. O processo de ascensão da Terra, é uma mudança quântica, interna do tempo divino, que está condensando o cristal da mente, para formar uma consciência de luz diamante perfeita. A pureza da nova luz da criação, totalmente madura, está transmitendo a doença da mente, que esconde suas falhas, ou problemas nas sombras, em outras palavras, uma ressonância totalmente madura, do divino tempo universal está brilhando, para afastar a imaturidade com a qual vivi anteriormente. Com esta nova consciência de luz diamante, de repente, agora emanando de dentro, a onda sincronística, da intenção perfeita centrada no coração, com a qual a nona onda está em ressonância, está assumindo as rédeas. A criação está agora, vivendo com uma ressonância de onda do tempo, que está automaticamente trazendo tudo, para viver em uma relação sagrada, em equilíbrio com o espelho de si mesma. A consciência está despertando para o entendimento divino, de que tudo é um reflexo da alma do eu, tudo está conectado, a separação é uma ilusão, alimentada por uma mente sem coração. Se vivemos com algo em nossa mente, que talvez não esteja desequilibrado, precisamos lidar com isso, antes que nos trate de uma forma que não gostaríamos, precisamos processá-lo, por causa da ascensão, a mente está se tornando cada vez mais consciente de si mesmo. O peso do que ele sabe que é errado, irá mantê-lo fora do centro do coração, e lhe dar ansiedade, até que você renda, e libere sua mente, limpando sua consciência e, assim, curando sua alma. O tempo divino, não confia na mente, confia no coração, porque o coração mantém o centro no lugar. Pare um momento agora, e sente-se em silêncio, feche os olhos, e concentre-se no coração. Sinta a cálida energia do amor, vindo do seu coração. Você pode colocar a mão sobre o coração, pois isso pode ajudá-lo, a se conectar mais facilmente. Respire fundo algumas vezes e, quando estiver pronto, faça ao seu coração qualquer pergunta, para qual você precisa de uma resposta. Realmente, estamos vivendo em tempos milagrosos, especialmente, se você considerar a visão geral da evolução da criação, vista pela águia, o conector da terra e do céu. Hoje é um dia de intuição e visão, um momento para romper com o tradicional, e encontrar a verdade da sua alma interior, que pode ser alcançada, com a visão panorâmica aguda da águia. A águia ajuda a guiar nossa ascensão, voar com águias, para estados cada vez mais elevados de consciência, sentir a luz, ser a luz do amor da criação. Aproveite a jornada, dança o som das canções sagradas, do tempo divino. Fonte, a frequência universal. Por Sianca ou Fielde. Se gostou do vídeo, deixe seu like e compartilhe. Muitas bênçãos vídeos e até a próxima. Vitória da Luz 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri